Fala pessoal, aqui quem fala é o Vei, bem vindos a mais um vídeo do canal do PS Vamos fazer hoje aqui a nossa missão diária de surtir no Warframe E olha só essa imagem linda aqui da lua em construção de fundo Tá, vamos dar uma olhada aqui Tocar a metal aqui, deixa eu chamar ela Vamos convidar a metal, a metal vai me ajudar a fazer essa missão aqui A facção se não me engano é Grineer, né? Então não vai ser muito... eu ia de Limbo, mas eu não vou de Limbo não Eu vou de Rhino mesmo Uma das missões vai ser só com... aliás, a primeira missão é apenas corpo a corpo A gente tá usando a nova espada aqui que a gente ganhou do Balas O Paracestes aqui E ela tem uma coisa muito curiosa que é Ela tá upando até o nível 40, apesar de aparecer aqui só 30 Depois eu mostro aí Vamos chamar a missão Vamos fazer aqui, missão móvel, né? É, defesa móvel Ainda móvel vai ser meio chatão, hein? Valeu DE por ter me tirado a Statcore, minha principal fonte de foco Nerfaram a Statcore Acabou a farra dos... dos danos milionários, né? Não dá mais pra dar dano de milhão agora, não Milhões Não tem mais Isso é uma defesa móvel Você deve deliver payloads e defender um número de locações enquanto eu bordo em trabalho Se preparem por resistência heavy Eu não posso fazer isso sem você Vamos, rapaz Cara, eu preciso colocar alcance nessa espada porque... Chega para um terminal e preparem para as atividades Ela tem pouquíssimo alcance Aqui está o terminal Tem uma aleatória aqui com a gente Já que era só milhão, os cara podia pôr só milhão também É nessa tela que dropa o... Condition Overload, né? Dos Butchers Que é esse açougueirinho aí com as duas... Com as duas machadinhas ali na mão, né? Escutelo Aqui que tem chance de dropar, né? Mas... Eu estou jogando nunca cai, né? Porque estou jogando mil horas já e nada desse negócio aparecer E estou literalmente jogando mil horas já Tem mil horas de jogo Acabei de ser combado ali pela... Pelo Roller E rapaz E rapaz, estou longe Ele está falando que se matou ali Deve estar usando aquele... Aquele arcano do... E quando você dá o salto bala, ele dispara, né? Ou dá um dano explosivo lá Deve ser isso Só pode Isso vai faltar um momento Caraca, olha pra isso Detalhe, você nem precisa gastar forma nessa espada, né? Porque quando o seu pai lá no máximo já vai estar com 90 pontos Agora sim, com certeza Está tudo tranquilo agora, que é um limbo Aqui, você pode escolher Não tem cara de certo Não tem nada Olha o terminal, tá em cima. Eu estou aqui, Tenno. Isso vai levar um momento. Ainda trabalhando nisso. Continua a defender. Vou levantar aqui o Umbra. A pessoa se dropa aqui o Condition Overload bem no meio da sortie. Que sorte ia ser. As possibilidades foram contra nós, Tenno. Mas nós fizemos. Missão completa. Estou detectando uma grande força de segurança que está indo ao seu caminho. É o Grineiro. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. E agora, que a próxima é o que? A primeira que eu fiz a móvel, eu sei que a última é assassinato. Streamline Toxifly. Streamline Toxifly. muito muito não vai ficar muito longo nem vi quais eram as condições dessa missão eu sei que a última vai ser a redução de energia a distinta colina que foi sob o fogo da fortuna da quinta-feira há dias destrói a canada da quinta-feira experimental e enviarei uma mensagem após a multicoil você vai usá-la para atingir os gols agora o canada da quinta-feira é apenas uma mena isso é um dos poucos lugares que é interessante vim com hélio para poder pegar as leituras que falta dos grimeiros e como eu tô com os arcanes no máximo ali eu tô com dois arcanes no máximo eu vou ter que levantar duas vezes né deveria levantar duas vezes só levantei uma ó louco que isso que o bicho não tá tomando dano nenhum voy embora vou embora vamos embora vai E aí E aí Eu perdi daço no mapa E aí E aí E aí E aí Morra, demônio, morra Tô tentando aqui, né? Ficar vivo Isso que aparentemente é difícil pra mim Aquela Heavy Gunner ali Cara, eu tenho que dar uma olhada nessas Builds aqui porque Agora eu tô na dúvida Se eu tirei o Riven e não coloquei de volta, né? Porque ela não tá muito boa não E aí 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 Opa, tô perdido aqui Tô perdidaço Tentando prestar atenção Então Por aqui, né? Sair Prontos Tchau Toma isso Brinks Toma isso Brinks Toma isso Brinks Não é Brinks não Não é Brinks não Será que a D.E. Nerfou mais armas além da StatCorp? Ah Eu consegui pular errado Atirou já né Agora vai embora Deu hein Meu Deus Pega O mecanismo de target Está fora de comissão O cano está agora O Grineer vai pensar longa e difícil Antes de tentar usar esta arma de novo Cara Estou perdidaço Não estou conseguindo ganhar um ponto verde Nem isso estou conseguindo mais Achei a saída Achei a saída Eu acho que nessas missões mais difíceis Tinha que ser Riven obrigatório Obrigatório Achei a saída tá como tá boneco deixa eu só colocar o Reach aqui ó no lugar do Fury tem um Berserker aqui né então colocar aqui o Reach e a Tiberon tá assim tá tudo bonitinho, tá tudo certinho redução de energia hein não é possível acionar a outra missão contra a rotação ah tá, já tava com a rotação caramba, 20 minutos hein 10 minutos pra cada missão missão de assalto missão de defesa não tem muito o que fazer com o tempo não podia ter vindo de tigres né não se leia agora a gente não vende tigres opa, mortos aqui quem nunca pra mim se você ver mortos e não para pra pegar pra mim você nem é gente já vou adiantando logo se você passa pelo Rubedo e não pega tinha que ser exilado do Warframe eu olho esse mapa aqui lembro de umas coisas assim bem tensa maluco fui violentado ali pelo bicho por muito pouco que eu não faleci não é por aqui tô tô na Disney pode ser pra cá né só seguir o ponto amarelo cara não tem muito segredo eu consigo dificultar tudo né eu consigo dificultar tudo né target spotted stay sharp Esse é um monte Ai meu Deus do céu, me ajuda aí, ô bicho Ai que droga, cara Eu não consigo nem sair da droga do frame É uma porcaria de eximos por aqui, não é possível Tá quase Bandido Morra bandido, morra Agora é só extrair Boa, você não vem rir, vem, né? Chato, que chato Seis mil cuva Toma isso, brinque O que é uma pena, né? Trinta minutos Seis mil cuva Se bem que é assim, né? Tá bem, né? Porque a gente quando vai farmar em trinta minutos A gente pega essa média de cuva, né? Não tá de boa, velho E aí, pessoal, pra quem ficou até agora Meu, muito obrigado Se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não for inscrito Se inscreva Pra não perder aí os próximos episódios de Warframe E dos outros jogos que tem aí no canal Valeu, metal Obrigado por hoje E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí